Gabriel Teles Ferraz, ele fala mini craquinho Neto. Mini craquinho Neto. Definitivamente, qual é o principal motivo pelo atual momento do Corinthians? Não vem de agora, né? Na verdade o principal motivo é a sucessão de presidentes que passaram. É a sucessão de poder. É a sucessão de dívidas. A sucessão de erros financeiros pelas pessoas que comandam o Corinthians. Um clube não pode estar devendo 900 milhões. Desculpa, me perdoe. Pô, eu não posso chegar no final do ano, eu, pessoa física, e eu ficar devendo metade daquilo que eu ganho no ano. Não pode. Não pode, ninguém, ninguém pode. Senão você quebra. E aí quebrando, e você não tendo dinheiro, você contrata, tecnicamente, os jogadores mais fracos que estão no mercado, e você não tem poder. Não tendo... Você acha que o Corinthians... Ó, bota o Corinthians quando ganhou os títulos aí, vai, Cascão. Ganhou o título em 2016. Eu sou muito... Mas você quer desde quando? É o brasileiro, não, não. Tipo assim, vai, depois de 2012, vai. Em 2012 ganhou Libertadores, Mundial, em 2013 ganhou Paulista, e Recopa, 14 nada. 15 brasileiros, 16 nada, 17 brasileiros paulistas, 18 paulistas e 19 paulistas. Isso, mas você pega os times, aí você pega o time de hoje e fala, puta que pariu, que caralho. Não adianta Caribe, não adianta Mano, não adianta Tite. O melhor técnico... Não adianta, o time é ruim. É isso aí. Desculpa. Não adianta jogador, então o problema... Não adianta treinador. O problema é qualidade. Tem que terminar o ano. A gestão foi errada. Tem que terminar o ano. Os que não têm condições, vazam e contratam um time novo. O Ivan Santos pergunta, Neto, o que você estava sentindo de verdade quando ficou pistola em 2017? Ah, foi, você sabe o que foi. Eu sei. Pô, perdeu o jogo, todo mundo tirando sal. Que jeito de zabafo. Na verdade eu não faço nada combinado, aí ficou, virou uma coisa meme mundial. Na verdade eu estava sentindo que o Corinthians não ia ganhar. E o Corinthians vinha de 5 derrotas, depois daquela sua palestra, o Corinthians ganhou 4 jogos e foi campeão brasileiro, só para lembrar. O Cruzeiro sobe entre os 4, não sei se vai ser campeão ou não, mas o Cruzeiro volta para a primeira divisão. É um clube grandíssimo, clube grande. E o presidente está tentando mexer as coisas lá. Não, e o presidente está tentando, está fazendo bem para o Cruzeiro. Vai ter dificuldades, o Ney Franco está lá, vai oscilar, mas o Cruzeiro sobe para a primeira divisão. Leonardo Matos, qual time você gostaria de jogar hoje se fosse profissional ainda? Ele é de Itajaí. Gostaria de ter vestido a camisa do Grêmio. Gosto do Grêmio, eu amo o Grêmio. Gosto do Grêmio para caramba. Na segunda opção, Vasco. Eu gosto do Vasco para caramba. Por causa da esposa? Não, sempre gostei do Vasco. Sempre gostei do Roberto Dinamite. Minha esposa é Vascaína. Eu sempre gostei do Vasco, sempre achei o Vasco diferente. Sempre achei o Vasco um time foda, velho.